O que é isso? Eu mato os dois! Olivia! Olivia, acalma-se! Maluca! Olivia! Olivia! Socorro! Olivia, controle-se, por favor! Calma! Você não vai arrancar os olhos de ninguém! Eu mato você! Ai! Tá pra nascer, moleque, vai me matar! Para de sacudir que nem galinha-choca! Raul, Raul! Ele está me chamando de galinha-choca, você não vai fazer nada! Não, você quer me matar? É bom mesmo que eles te segurem! Acho melhor o senhor e a senhora se espalhem daqui! Eu vim me encontrar com ela! É! É verdade, Olivia! Foi com a gente que ele veio se encontrar! Você veio aqui! Ninguém vai me enganar, não! Entendeu? Me larga! Me paga! Eu tenho poder! Senhorita Cate, venha comigo! Eu acompanho até seu apartamento! Você está correndo risco de vida! Olivia, precisamos conversar! Nós não temos nada pra conversar! Rafael, vamos levar a Olivia! Raul! Foi um choque pra ela! Depois, com calma, vocês acertam os ponteiros! Fique tranquilo! Nós levaremos a Olivia! Não ouça voltar pra casa! Só tem sopa! É sopa forte! Com carne, batata... Dá pra alimentar um boi! Mas é só gente! Eu não sou boi não, dona Divina! Mas será que vocês só sabem reclamar? É o que eu sempre digo pra minha filha! Divina, você que é linda! Eu podia ter casado com um homem rico! Mas não! Foi escolher um sapateiro! Agora tem que aguentar esses mortos de fome! Ô, dona Ofélia! A senhora me faz um favor! Feche a matraca! Porque se não eu pego as fuças da senhora e enfio na sopa! Ai, Divina, minha filha! Seu marido está me ameaçando! Osvaldo! Não brinque com a mamãe! Ela já tem idade! Que cheiro de porco! Ô, Berval! Tá sujo de lama dos pés e a cabeça? É mesmo, moço! Você tá com cheiro de leitão! É porque eu caí no chiqueiro! Entrou na minha sala! Que é um brinco! Cheirando a porco! Ai, tá me dando enjoou! Ah, tá vendo? O meu tesouro tá ficando enjoada! É, mas a culpa não é do rapaz, não! Ela anda ultimamente meio enjoadinha! Ai, que horrível, Berval! Eu vou tomar banho! Não ande pela sala cheio de lambar! Passei o dia limpando! Como que eu vou tomar banho? Peraí! 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 Escuta aqui! Ainda acreditava! Você tinha que ter pensado nisso antes! De brincar lá no chiqueiro com teus amigos porco! Entendeu? A minha mulher aqui não é escrava pra ficar o dia inteiro limpando a casa! E você vinha aqui pra sujar tudo com essas patas cheias de barro! Deixa ele passar, depois eu limpo! Não, não, não! Serena, você não vai ajudar esse porcalhão, não! Mas minha mãe, pensando bem, o que que ele pode fazer? Vai, vai, vai! Passa, passa, Berval! Mas vai direto pro banheiro! Mãe, esquenta uma chaleira d'água! Berval, me diga! Como é que você chegou tão tarde e tão sujo? Eu vim a pé lá do sítio do maluco do Crispinha! Começo de algum no chiqueiro só porque fui visitar a irmã dele! Vai! Vai indo que eu vou te ajudar, minha mãe! Esquenta uma água aí, arruma uma bacia por favor! Alô! Vem ajudar, vem! Eu? Vai, vai! Ai, ai, ai! A água tá quente! É, é, é! Tem que tirar esse cachecão! Amigo! Fica quieto! Não vai embora! Pronto! Terminem sozinhos aí! Oxe, Hélio! Volta aqui! Hélio! Volta aqui, Hélio! Ah, a cidade! Oh, foi!